E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cripto Fácil. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 jogos com criptomoedas que podem colocar uma boa grana no seu bolso simplesmente jogando na internet. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Cripto Fácil, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações assim que você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta aqui toda semana. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que ficar ao longo desse vídeo, deixa o like para fazer a gente crescer e bora para o vídeo de hoje. Agora o que são os jogos com criptomoedas? Os jogos Play to Earn. São jogos onde você ganha criptomoedas pelo seu progresso no jogo. Você consegue ali ir jogando, ganhando criptomoedas e trocar essas criptomoedas por dinheiro real e utilizar no seu dia-a-dia. Dito isso, bora para o primeiro jogo que é o Guild of Guardians. Eu nunca falei desse jogo aqui no canal, acredito. Ele estava ali meio deixado de lado ao tempo, mas o pessoal focou no desenvolvimento e entregou um jogo incrível, pessoal. Ele já tem aqui mais de um milhão de jogadores, segundo aqui o site do projeto. Você consegue jogar ele no seu iPhone, no seu Android e também no Mac, caso você tenha um computador Mac, tá? Como é que faz para jogar esse jogo aqui? Você vai simplesmente baixar o jogo clicando aqui no botão da App Store, caso você tenha iPhone, ou da Play Store, caso você tenha Android, ou clicando no botão Download Now aqui. Vou aqui então abrir o meu jogo que já está baixado para mostrar para vocês. Olha só como o jogo é bonito. Dá para jogar também, como eu comentei, nos celulares. E olha só como o jogo é bacana, como o jogo é bonito de ver. E para jogar, basta com que você crie uma conta sem conectar carteira nem nada inicialmente, tá? Esse jogo está na rede da Immutable X. É uma rede que tenha ficado um pouco de lado nos jogos NFTs para uma bela maioria das pessoas. Por quê? Porque os jogos da rede Ronin é que estavam ganhando bastante destaque. Mas quando a gente olha para a Immutable X, a IMX, olha só, cada moeda está custando aí 2 dólares nesse momento. É um projeto bem grande, com 3 bilhões de dólares. E tem alguns jogos NFTs ali dentro. Aqui, especificamente, eu não vou mostrar para vocês como faz para conectar carteira, etc. Porque isso é outro passo. Tem muitos níveis aqui dentro do jogo. O que vocês precisam fazer? Para vocês conhecerem o jogo e irem se habituando. Baixe o jogo. Joga sem conectar a carteira. Isso é muito importante. Quando você conseguir um personagem lendário, tá? Como é que você faz para conseguir um personagem lendário? Vai jogando, clicando aqui no botão de aventura. Olha só. Seleciona aqui aventura. E clico ali na aventura. Clico em começar. Seleciono os meus heróis. E boto para jogar. Vou jogando as aventuras. Ele vai te dando alguns baús de recompensas. E você vai ganhando essas recompensas e acumulando. Uma vez que você consiga um personagem lendário. Aí sim, você vai conectar a carteira IMX. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer que eu traga um tutorial detalhado só desse jogo. Porque isso exigiria um vídeo bem longo só desse jogo para eu trazer para vocês os detalhes. Se você acha que esse jogo é interessante. Esse game aqui eu vi alguns tutoriais aqui no YouTube. Tem alguns tutoriais aqui no YouTube gratuitos ensinando você a jogar. Então já dá para você ir correr atrás. Ver esse jogo porque isso aqui vai dar bom. Tem gente ganhando dinheiro com isso aqui. Além disso é um jogo bem divertido aparentemente. E como é que faz para ganhar dinheiro nesse jogo? Depois que você começa a jogar, você ganha personagens como esses três que eu tenho aqui. Eu tenho três guardiões. E cada personagem desse aqui, eles podem virar NFTs e podem ser vendidos no mercado. Tem personagens sendo vendidos a 200 dólares, a 100 dólares, a 50 dólares, a 20 dólares. Então basicamente a sua tarefa no jogo é ganhar esses personagens, se transformar em NFTs e vender esses personagens no mercado. No site trocantrove.com você consegue ver aqui os NFTs do Guild of Guardians. Você coloca, clica aqui. Olha só, o mais barato está custando 2 dólares. Então esses que eu tenho, olha só. Eu tenho aqui em NFTs mais ou menos 6, 7 dólares em NFTs. Simplesmente comecei a jogar agora. Claro que eu precisaria transformar esses personagens em NFTs. Só que quando a gente pega aqui pela raridade, os lendários, esses sim, são os que vão colocar dinheiro na sua conta. Tem o mais barato de 16 dólares. Tem alguns que a gente pega aqui para os status, com alguns status específicos, etc. Você pode encontrar alguns até por 200 dólares, 300 dólares, 100 dólares, como vocês podem ver aqui. Então dá uma pesquisada nesse jogo. Vê, tem vários tutoriais no YouTube aqui. Mas se você quiser um tutorial completo aqui do CryptoFast, só dedicado a isso. Pede muito, comenta muito aqui. Porque aí eu vou poder falar aqui para a equipe para a gente trazer um tutorial como esse. Dito isso, bora para o próximo jogo, que é o Pixels Online. Se você não conhece ainda o joguinho Pixels Online, basicamente é um jogo MMORPG, onde você vai coletando recursos, construindo coisas e usando esses recursos para pegar a moeda Pixel, que é a moeda do jogo. Aqui, inclusive, se vocês colocarem a moeda Pixel neste momento, ela está custando 40 centavos de dólar. Como vocês podem ver, aqui eu tenho 76 Pixels na minha conta, que eu farmei jogando. Isso daria ali por volta de 31 dólares, por volta de 150 reais, mais ou menos. E é um jogo que qualquer pessoa pode começar gratuitamente, acumular as moedas Pixels, comprar o VIP do jogo e conseguir evoluir aqui dentro. Como vocês podem ver aqui, nas ordens, eu tenho aqui dois Pixels para serem coletados. Basicamente, para pegar isso aqui, eu preciso plantar essas sementes, entregá-las e recebo dois Pixels, o equivalente a mais ou menos 5 reais, só para fazer essa tarefinha. O jogo basicamente funciona dessa forma, eu vou coletando recursos no mundo, eu vou colocando maquinários para coletar recursos, eu vou plantando sementes, colhendo essas sementes e entregando lá naquele personagem que eu mostrei para vocês. E assim você vai ganhando as moedas Pixels. Não é tão fácil, obviamente, você não vai ganhar 200, 300 reais por dia, só quem ganha quantias maiores é quem tem terrenos virtuais aqui do jogo, que chegam a custar até 30 mil reais. Mas é totalmente possível você ganhar ali 10, 20 reais por dia jogando, caso você se dedique e tenha uma conta focada aqui em jogar diariamente no Pixels, tá? Se você quiser ver tutoriais detalhados de como o Pixels funciona, tem já tutoriais detalhados aqui no canal, mostrando como começar a jogar, como configurar a carteira, como sacar, que eu vou depositar literalmente tudo e eu vou deixar esses tutoriais aqui no card para você. Olha só, peguei aqui o item que precisa, entreguei e ganhei dois Pixels, o equivalente a 5 reais praticamente. Então é assim que você coleta os dados, vê os vídeos aqui nos cards, para você aprender a jogar o Pixels Online. É sem dúvida um dos melhores jogos NFTs do momento, apesar de não ser o mais lucrativo. Atualmente o Video of Guardians está sendo mais lucrativo, beleza? Próximo jogo para vocês ficarem de olho, que ainda não lançou, está em fase de pré-venda, é o Play Doge. Um jogo NFT baseado no universo do Dogecoin, no universo do Doge, que é tão famoso aí no mundo das meme coins. Esse projeto está em fase de pré-venda ainda, ou seja, eles estão arrecadando fundos para conseguirem lançar o projeto. Isso aqui pode levar aí alguns meses para esse projeto sair, mas quando sair pode ser algo bem interessante para vocês, no que ele é baseado? Ele é baseado naquela ideia do Tamagotchi. Eu não sei se você é dessa época, mas tinha esses brinquedos aqui, onde você tinha aqui meio que um minigamezinho e você cuidava do seu personagem virtual. A ideia desse projeto é ser isso, só que com criptomoedas, com NFTs envolvidos. Então, a gente vai ter um joguinho do Tamagotchi, só que do Dogecoin ali no projeto. Olha só mais ou menos como é que vai ser o app quando ele estiver pronto. Caso você queira ver detalhes sobre esse projeto, tem um vídeo completo sobre isso lá no canal Crypto News, parceiro aqui do Crypto Fácil. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser comprar aqui as moedas antes do projeto sair, você também consegue comprar. Basta você usar a sua carteira de BNB ou você usar os seus dólares digitais ou cartão de crédito. O ideal é você comprar aqui com BNB, com taxas bem baixinhas e você consegue fazer a compra. Basta conectar a sua carteira, clicar em comprar agora, aprovar na carteira e você já vai ter comprado a Play Doge. Lembrando, isso aqui é uma pré-venda, ou seja, você não recebe as moedas exatamente na hora que você compra. Você vai receber essas moedas quando esse projeto lançar, beleza? Só um disclaimer rápido, isso não é uma recomendação de investimento. Faz a sua própria pesquisa, vem aqui no site, dá uma lida no Tokenomics, no Roadmap. Lê do que se trata o projeto, quais são os planos do projeto, do que é que você pode esperar dele para você tomar a sua decisão antes de fazer qualquer investimento, beleza? E o próximo jogo NFT é o Nion Heroes. Ele acabou de passar por uma segunda campanha de airdrop, então a gente teve dois airdrops já nesse projeto. É um projeto muito interessante, como vocês podem ver, um FPS. Então acaba chamando a atenção da galera, tem gráficos interessantes, a galera realmente é bem competitiva. E para você começar a jogar esse jogo aqui, você vai precisar vir aqui em Join. Tem aqui a aba de Claim, para quem já jogou no passado, clamar aí os seus tokens. Tem aqui as missões que não estão disponíveis, infelizmente, porque acabou a fase 2. Como vocês podem ver aqui, a fase 2 foi concluída, então a gente tem que esperar sair a fase 3 de airdrop. Bastaria você vir aqui na parte de Join, de Missões e conectar o seu Twitter aqui, aprovar a transação e ele liberaria para a gente. E para baixar esse jogo, basta você vir aqui em Join, vem em Wishlist Now e aqui você vai ser selecionado para a loja da Epic Games. Esse jogo tem uma parceria com a Epic Games. Basta você clicar aqui em Download. Clicou em Download, ele vai aqui fazer o download para você, olha só, da Epic Games Store. E na Epic Games Store você consegue baixar o jogo ou simplesmente colocar o seu e-mail para quando liberar para todo mundo jogar. Como vocês podem ver aqui, em breve vai liberar o jogo completo para todo mundo. Por enquanto, você só pode adicionar aqui o jogo pré-alpha, tá? Um jogo inicial de demonstração. Nesse caso aqui, você clica aqui em Add to Wishlist. Quando ele anunciar que o jogo foi lançado, você vem aqui e baixa o jogo para jogar. Aqui eu baixei o item da Epic Games, mas eu não posso baixar o jogo ainda porque ele está na fase de pré-alpha. Fica de olho no site, fica de olho no site da Epic Games e acompanha eles no Twitter. É sempre importante você acompanhar os projetos criptos que você quer no Twitter. Nesse caso, se eu digitar aqui Neon Heroes, eu vou até seguir eles aqui, tem 700 mil seguidores. Acompanha aqui o Twitter para quando eles postarem que está liberado para você fazer um download gratuitamente, você começar a jogar sem ser simplesmente na fase de teste, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem o Spellborne. Mais um joguinho no estilo RPG, com aqueles gráficos pixelados, tá? Você pode criar sua conta aqui com o Apple ID, com o Google. E qual que é a ideia disso aqui? Está acontecendo uma campanha de airdrop desse projeto. Como é que você consegue farmar pontos? Você consegue farmar pontos invitando pessoas para entrarem aqui no projeto. Você pode farmar pontos postando no Twitter, nas mídias sociais. Você pode farmar pontos rodando a rolita da sorte e logando diariamente no projeto. Como é que a gente faz? Vou aqui criar uma conta para vocês. Basta você clicar em logar com o Google. Seleciona aqui a sua conta. Clique em confirmar. Coloca aqui o nome que você deseja ter. Checou aqui se está disponível. Dá um Enter. Ele vai aqui deixar você abrir a sua conta. Abrir a minha conta. Olha só que campanha interessante. Bem bonita. Eles vão ter aqui três campanhas. A gente está na campanha número um. Ou seja, você entrou cedo. Você está vendo isso aqui cedo. Tem muito tempo de você farmar este airdrop. Você pode compartilhar o seu link com outras pessoas. Para as pessoas entrarem pelo seu link e você ganhar mais pontos. Você pode vir aqui no calendário. E aqui no calendário você vem aqui embaixo na rede social. Always Social. E aqui você vai conectar o seu Twitter. Clique em Add Twitter. Ele vai pedir para você aprovar aqui o Twitter. Beleza? Aprovou o Twitter. Aqui você pode seguir em todas as outras redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok. Entrar no Discord do projeto. Aqui ao clicar em View Referral. Você consegue ver as pessoas que entraram pelo seu link. Nesse caso acabei de criar a minha conta. Não tem ninguém. Aqui no Weekly Login. Você pode diariamente vir aqui e apertar um botão. E ir pegando essas recompensas. Quando você chega no dia 7. Você pega um baú. E é importante que você faça isso todos os dias. Todos os dias. Venha. Entre e pegue os dados aqui. Pegue essas recompensas. Porque com certeza elas vão pesar bastante. Eles acabam beneficiando as pessoas que entram com frequência no app. E aqui você vai rodar a roda da fortuna. Para rodar a roda da fortuna. Custa aqui uma certa quantidade de cristais. Eu não tenho nenhum aqui como vocês podem ver. Então eu não posso rodar a roda. Olha só. Eu não posso rodar a roda porque eu não tenho os cristais. Como é que você faz para ganhar esses cristais? Você ganha eles aqui embaixo no login diário. Eu ganhei aqui um cristal apenas. Eu tenho que clicar todos os dias. Outra forma de ganhar os cristais. É você compartilhar o conteúdo no Twitter. E marcar na hashtag Spellborn. Então você marca a hashtag Spellborn. Spellborn aqui ó. Spellborn Create. Hashtag. E aí você vai ganhando pontos. Como vocês podem ver. O pessoal aqui tem muitos pontos. Muitas visualizações no Twitter. Fazendo muitos tweets. E quanto mais tweets. Quanto mais visualizações você traz para o projeto. Mais recompensas você ganha. Então é uma coisa um pouco chata de se fazer. Mas como é um projeto que está bem no início. Você pode acabar pegando um adddrop legal. Mesmo que você não esteja avançado no negócio. Aqui no Twitter do projeto. Que é o arroba Spellborn Game. Vocês conseguem ver mais ou menos como é que vai ser o negócio. Será só vai ser um jogo bem interessante. E provavelmente eles vão lançar um token. E vão distribuir esse token. Para quem tiver mais pontos. Dentro dessa campanha que eu mostrei para vocês. Então corre. Se cadastra. Eu vou deixar todos os links de todos os jogos que eu falei aqui na descrição. Para vocês abrirem em conta. Se você precisar de um tutorial mais completo do Geek of War. Como eu comentei. Pede muito aqui no comentário. Se tiver muitos comentários. Eu faço um tutorial dedicado. Se não. Você pode simplesmente pesquisar aqui no YouTube. No próprio YouTube tem muitos tutoriais detalhados. Se você pesquisar assim. Tutorial detalhado. Guilty of Guardians. Você vai ver que tem diversos tutoriais. Mostrando como você joga passo a passo. Mas se você quiser que eu mesmo ensine. Comenta aqui embaixo. Que eu trago para vocês em um próximo vídeo. Beleza? Mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu. Se você já conhecia algum desses jogos. E joga. Comenta aqui embaixo a sua experiência. Deixa o like nesse vídeo. Se você curtiu. Se inscreve. E ativa as notificações. Para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. E see you next time.